Olá, estamos na Global Money Week, um evento internacional promovido todo ano pela OCDE e organizado pela CVM aqui no Brasil. E o Minuto B3 mostra tudo o que rolou por aqui. Abrimos o pregão de hoje com esse toque de campainha especial, que deu início à semana de atividades voltadas à educação financeira para jovens. No lounge principal da B3, crianças e adolescentes tiveram uma aula sobre educação financeira, usando jogos de tabuleiro e outras ações interativas, com a mediação de especialistas. O objetivo principal é capacitar crianças e jovens a administrar suas finanças de forma consciente, além de possibilitar que eles compartilhem seus conhecimentos com suas famílias e amigos. Além disso, ao longo de toda a semana, planejadores financeiros voluntários atenderão gratuitamente pessoas interessadas em saber mais sobre orçamento pessoal, familiar e endividamento. A ação acontece no entorno da B3, aqui no centro de São Paulo, e é realizada pela Planejar, a Prefeitura de São Paulo e o Todos pelo Centro. Ao longo de 10 edições, a campanha atingiu mais de 60 milhões de jovens em 176 países. Aqui no Brasil, eles se informam sobre dinheiro, principalmente com os pais e responsáveis. Em seguida, vem a internet, televisão e rádio, e depois a escola e os amigos. Não se esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã!